Macônia dentro de A Fazenda 16? Parece que isso aconteceu, galera. O que mais vai ter nessa edição? Todo mundo sabe que o programa já tinha fama de ter muito barraco, mas agora parece que alguém decidiu levar as coisas para outro nível. Parece que a Raquel Brito, que está participando desta edição, está detonando tudo. Ela está entrando com pedido formal de investigação para esclarecer tudo isso. Se pela mesma macônia, vai dar treta, hein, galera? Não falta nada nessa Fazenda 16. Não se esqueça, galera. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um show de likes para nossos vídeos. Aí vamos continuar nos atualizando com o que está rolando na Fazenda 16 e outras novelas do momento. E vamos atravessar as mágoas que vier. Pau, que treta aí, hein? Raquel Brito está dizendo que Gilson, mesmo não tendo nada a ver com a discussão, saiu gritando com ela enquanto ela estava se explicando com a Luana. Ficou aquele climão na Fazenda, por isso que Raquel saiu detonando tudo e todos. Mais uma história que fazemos parte da Fazenda 16, hein, galera? Raquel e Camila falaram sobre Gilson, que brigou com Luana depois da votação. Eu dei bom dia e ele nem respondeu, afirmou a irmã de Davi Brito. Camila disse que se um peão do grupo adversário voltar como fazendeiro, a vida de seus aliados será dificultada. O ex de Lucas Buda deu sua opinião sobre a roça. Para ela, ou Fernando ou Juninho serão eliminados. Raquel então deu mais detalhes sobre a briga que envolveu Gilson. Ela disse que o peão relacionado com ela no meio da confusão não tinha nada a ver, afirmou ela. Raquel deve ter perdido a paciência ao sentir um cheiro de maconha e ficou tipo, mano, que porra é essa aqui, mano? Tá com um cheirinho de maconha aqui dentro. Galera, e aí, como que fica? Então a ex-esposa do Lucas, que também é participante da Fazenda 16, ficou tipo, cara, Raquel, você tá doida? Essa é a questão, hein, galera? Será que alguém trouxe maconha pro reality? Será que foi algum trabalhador da Record que aproveitou um intervalo pra tirar um bafo ali? A Raquel ficou louca na história, mas tem que ver se a alfinetada dela vai prender, não é mesmo? Vamos esperar a produção da Record tomar alguma medida, né? Não se esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, galera. Querendo ou não, a história da maconha na Fazenda 16 tá dando muito o que falar. Vamos ver até onde isso vai. Se inscrevam no nosso canal e fiquem ligados, porque logo, logo voltamos pra dar continuidade à nossa reportagem.